Aqui está ele, Gizmo O seu amiguinho Se no Brasil temos um representante chamado Dolly, seu amiguinho No mundo, o seu amiguinho é o Gizmo Tanto que tem um moleque aqui, que eu nem sabia que eu tinha esse moleque Nem lembrava direito, ele toca a música do Gizmo Olha o desespero do cachorro No final desse vídeo, colocaremos esse cachorro frente a frente com o seu maior inimigo do momento Ó, mas você pode ver que essa musiquinha aí, ela é hipnótica, hein? Tem a ver com a realidade do filme que ele cantava lá Porque Cremlins, por mais que nunca teve novos filmes, nunca saiu de moto Sim, mas tem uma outra coisa que nunca saiu de moto, sabe o quê? O que seria? As camisetas Insider Uau! Sim, o destaque de hoje são os kits Tech T-Shirt Gordel, sabia? O pessoal quer trocar o seu guarda-roupa inteiro E ainda quer desconto, tem os kits da Insider que está sempre com a gente aqui Nós já temos as nozas, não trocamos por nada Tem também um destaque, você gosta de usar a camiseta preta? Tem a camiseta Insider com a tecnologia Insider Eu uso no sol e não sinto nada, é refrescante Sabe, não tem odor É camiseta preta, geralmente no sol parece que você está pegando fogo Tá pegando fogo, bicho? Essa aqui é refrescante Então as tecnologias Insider sempre te ajudando Sem contar também que elas não amassam, não desbotam É a camiseta perfeita pra você E eu falei os kits, então até também vem a gente com cueca E além de ter os kits com desconto, tem o desconto nosso Irmãos12, 12% de desconto em todo o site Tudo aqui pra você, entra no site Eu uso o nosso cupom A Insider está sempre com a gente aqui E é aquele produto que a gente usa com prazer E divulga com prazer Você tem que conhecer a Insider, está sensacional Todo mundo que está usando, está aprovando Só falta você, Irmãos12Insider Uau! Voltamos com ele aqui, o demônio pro cachorro O cachorro querendo quebrar o vidro SÁTAMOS! Gremlins é uma parada que eu comentei com vocês esses dias Eu acho incrível que até hoje não tem remake, reboot Na época que eles montam de boneco maluco Que é legal, até hoje é legal Eu sou fã de Gremlins, mas é incrível que não tenha novos filmes de Gremlins hoje em dia Pra quem não assistiu, o primeiro Gremlins é muito mais voltado pro terror mesmo Por mais incrível que pareça Aí depois fez tanto sucesso, eu acho Até o conteúdo bonitinho Porque quando você joga água nele e se multiplica E você dá comida pra ele depois da meia-noite Aí ele fica do mal Ele fica do caper Isso, que aí são os Gremlins É verdade E aí o que aconteceu? O segundo filme, os caras deram uma reviravolta Ganhou uma comédia Comédia total Eu acho que hoje em dia seria muito legal fazer um filme mais modernizado Eu acho que um pouco dois, né? O perfeito seria comédia sangrenta Tipo Deadpool, essas coisas que é zoê Não, o exemplo do Deadpool Que é comédia Vai ter pedaço É engraçado fazer uma comédia de Gremlins É, mas não vão fazer Eu sei que não, porque tem que ganhar dinheiro casqueando Vai ser incrível um diretor parrudo, com peito E falar Vamos fazer uma comédia violenta, sangrenta Com os Gremlins Engraçado adulto Não Enquanto não fizeram, o que fizeram? Tão impossível essa ideia nos dias de hoje Que todo mundo quer ganhar dinheiro Que fizeram uma série O Great B.O. Max Que eu não vi o trailer Mas parece ser feito para as esquinas Eu como sou muito fã Quero ver Mas eu ficaria muito mais empolgado Se fosse uma série adulta Eu já sei chamar Gremlins, deciquete Não Gremlins, deciquete, monguai Porque monguai É isso que eu falo na outra língua? É Fisque Gremlins, deciquete, monguai Fisque, deciquete, monguai Fisque Porque não saiu no português ainda Vai chamar o que? Vai saber Vai saber Quando traduz É sempre uma merda É verdade Engraçado, deciquete, monguai Fisque Monguai Monguai Moguai Moguai Para a boca Silente Vai se passar no ano de 1920 Vai ser lá no passado E vai ser com o gizmo Isso quer dizer que o gizmo Ele vive muito tempo Moguai É a espécie Gizmo é o nome dele Isso é o segredo Da espécie Vamos ver o trailer Depois volta Para fazer mais burrice sua Isso A música já Bem feito Para ser uma série Eta Criador de Steve Spielberg Olha lá Mostrando quem que é ele O gizmo Ah, nunca se viu mais de um Ei Ah, não, viu Quando joga água Você parece burro No modo Eu já vi um por centímetros Você tem um primeiro nome? Gizmo Ah, olha aí Tá bem feito, cara É um 3D com textura legal Gizmo? Bem louco Essa espécie É extremamente perigosa Hum, olha lá Nunca eles se amarram Tá bem Com as cegas Olha lá, vai virar os capetas Não tem luz brilhante E nunca eles se amarram Depois da noite Olha lá Os ovos O que é isso? Zai Luso Nossa única preocupação Deve ser o Mokwai Falling into Tá lá Envolvido aos gremlins Apetado Você quer brincar na neve? Vai tomar no Tudo bem Quem é isso? As erradas Onde é o meu Mokwai? Lá no Pospiranga Lá no Pospiranga Empolgante Contaminar o mundo com os ruins Ah, que let's go If we don't save Gizmo Who will? Cagum do Lala Ah, que let's go Ah, que let's go Get up Visão up Tá bem estiloso Tomando um goró Nossa Ah, que let's go Ah, que let's go You'll never catch Sam We are dealing with creatures Doida, tá legal Tá bem legal Páquiançada Então, incrível Tá até mais sério Do que eu pensava Mas é páquiançada, né É infantil É verdade Bem legal Uma criança Uma ideia bem legal O mundo Beleza Outro Velasco aí E morreu How many monsters did you slay today, huh? Três Same as always Two Ah, ah 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 Foi feito Eu achei bem legal Voltado pásquiança Não é pá adulto, infelizmente Eu vou ver Porque eu sou fã realmente dos Gremlins Acho muito legal Vou ver de curioso Eu, eu Porque tem uma pegada Até um visual bem infantil É uma pena Eu torço Pra que faça sucesso Porque aí volta ele à tona aí E aí pode incentivar o pessoal a fazer Ou uma continuação Ou realmente dar uma reputada aí Abrir as portas pra fazer um filme pro cinema, né É o que eu gostaria Tá aí uma sérezinha pra criança Vou ver só de curioso É uma pena Que não ter pensado nos adultos velhos, né A gente que viveu a época dos Gremlins Que aposto que ia dar bastante audiência no cinema Porque os velhos que é gostar É nostalgia pros velhos Fazer um filme no cinema É o que tem pra hoje Mostrar pra uma geração nova Porque essa geração vai assistir essa série Achando que é um negócio totalmente novinho aí É verdade Você tá velho Mas ninguém quer saber disso Exato Quem quer saber o que vai acontecer com o Luke Dogg E o Guilherme Se ele estragar, velho Eu não permitirei Pega ele no colo Traz ele aqui Aqui no seu colo Vou explicar uma cara Mas sim Calma Ele odeia bonecos Principalmente que faz Ele odeia bonecos Não, não, ele não Ele só odeia Ele faz barulho Porque quando fica parado ali Ele caga pro negócio Vamos ver Tá, não vem com os beijos Lucifer Mas não, meu Deus Olá, quer me crie, só Nossa, não vem com os beijos Ata! 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 É muito ótimo. Há um brinquedo que traz hoje no coração do cachorro. E agora vamos acabar com o nosso melhor brasileiro. Oi, sou Corotinho, seu amiguinho. Vamos sapar? Corote, o Dome Cachaça Corote. Oh filha. Corote, 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 Corote. Corote, 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 Corote. Corote, Corote, Corote.